A Secretaria de Segurança Pública apresentou na manhã desta sexta-feira as ações programadas para o período do Carnaval. O lançamento da Operação Carnaval Seguro surge com a integração das forças militares. BOP, ROTAM, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Cavalaria, Cães Farejadores, Centro Integrado de Comando Móvel. O planejamento ostensivo contempla como um todo os maiores municípios do estado, com um grande contingente militar. Nós utilizaremos 2.500 homens, mais de 500 viaturas, utilizaremos também nossas ferramentas operacionais, como as aeronaves do COPAER, o caminhão do Centro de Comando e Controle Móvel, que fará todo o vídeo monitoramento dos locais onde houver maior aglomeração de pessoas. E utilizaremos o canil, utilizaremos o trabalho integrado das forças policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Politec e do DETRAN. Então, nós estamos fazendo de tudo para que a sociedade tenha um Carnaval seguro. Mas eu lembro da importância da sociedade também colaborar. Colaborar como? Festejar com responsabilidade. Não fazer indigestão de álcool para a condução de veículos automotores, conduzir com responsabilidade, com prudência seus veículos automotores. Ter um Carnaval seguro significa a participação de todos. E é isso que é o nosso apelo à população. O planejamento da segurança pública inclui um reforço extra na região metropolitana, diante dos movimentados pontos de folia deste Carnaval. Durante o mês de janeiro, junto com toda a organização do evento, foi feito um planejamento estratégico, tático e operacional, para que nós pudéssemos empregar o policiamento ostensivo geral com todos os nossos policiais. Enxugamos no comando geral em torno de 160 policiais que também serão empregados no período carnavalês com relação ao policiamento, onde nós estaremos, terá a parte administrativa nos quartéis para que nós possamos estar com todo o nosso efetivo nas ruas. A Polícia Judiciária Civil vai intensificar as investigações em loco, remanejando delegados. A Polícia Judiciária Civil está deslocando equipes de delegado, escrivão e investigador para esses locais, para que os flagrantes sejam lavrados na localidade. Que a Polícia Militar não tenha que levar os presos para a região metropolitana, como, por exemplo, a Corizal, o reforço em Santo Antônio, o reforço em Chapada dos Guimarães, com delegado, com equipes e viaturas também. Então, o papel da Polícia Judiciária Civil é o reforço nas delegacias. A Operação Carnaval com Segurança 2018 vem com reforço aéreo. Apenas na região metropolitana serão empregadas duas aeronaves. Vão sobrevoar os principais pontos de concentração e também as MTs 251 e 010. E, além disso, vai haver também o emprego de drones. Utilizaremos drones, temos drones da Secretaria de Segurança Pública. Cada instituição também tem seu drone hoje. Nós estaremos fortalecendo o trabalho de inteligência policial. O drone é uma ferramenta da inteligência também. Então, isso daí irá fazer o que nós atuemos de forma proativa, prevenindo. O foco do nosso trabalho, do nosso planejamento, é a prevenção. A prevenção primária, no sentido de consertizar, e a prevenção secundária, que é o policiamento ostensivo. É assim que nós fizemos o nosso planejamento. O que é o nosso planejamento?